Se recordar é viver, a partir de agora Você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo Levou para o meio da área, preparou, rolou para o Josué E deixou a bola passar na ponta, tirou a gol Se a Paulinho forneu, bateu, vai subir o danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol Eu e o Ed, fomos para o Vechar Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores E fomos para o campo ganhando de 5 a 2 Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias Um programa que exalta as raízes do nosso futebol Atenção Preparou Correu E chutou E gol! E gol! E felicidade É tanto O meu time é o meu presente Futebol de Goiás e suas histórias em séries Esta é a segunda edição que viaja pelos confrontos entre Goiás e Vila Nova Finalistas do Goianão 2017 Na edição anterior, você pôde acompanhar os títulos decididos pelos rivais Nas décadas de 70 e 80 1971, 1973, 1982 e 1989 Na edição de hoje, vamos viajar pelos confrontos dos anos 90 e 2000 93, 94, 98, 2001 e 2005 Somente aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, torcedor goiano Você acompanha a história do nosso futebol com riqueza de detalhes Com áudios originais, dados e números A partir de agora, viajamos pelas últimas 5 edições Em que Goiás e Vila Nova decidiram o campeonato goiano A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet O futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado Para compreender o futuro Na edição de hoje, estamos dando continuidade a um especial que abrimos na semana passada Aproveitando os confrontos finais entre Goiás e Vila Nova No Goianão 2017 Viajamos pela trajetória dos confrontos entre estas duas equipes de Eliezer Até agora, ao longo da história do campeonato goiano É verdade, Rafael Bessa A decisão de 2017 é a décima final direta entre Esmeraldinos e Colorados As anteriores aconteceram em 1971, quando Goiás foi campeão Em 1973, quando deu Vila Nova Em 1982, quando também deu Vila Nova Em 1989, quando deu Goiás Depois, 1993, Vila Nova 1994, Goiás 1998, Goiás 2001, Vila Nova E 2005, Vila Nova Os dois rivais voltam a se encontrar em uma decisão Doze anos depois da última Rafael Bessa E em nossa primeira edição, que foi ao ar na Rádio 730 Na semana passada, viajamos por 1971, 73, 82 e 89 Confrontos das décadas de 70 e 80 Chegamos agora aos anos 90 E o Vila Nova, no primeiro confronto, levou a melhor de Eliezer É verdade, Rafael Bessa Em 1993, o Vila Nova se sagrou campeão goiano Quebrando um jejum que já durava nove anos Naquela temporada, a última vez que a equipe colorada havia conquistado o título Foi em 1984 Então, em 1993, o Vila Nova voltou a ter o gostinho de ser campeão goiano O Campeonato Goiano de 1993 foi disputado por 18 times Na primeira fase, eles se enfrentaram em turno e retorno com os oito melhores passando para a segunda fase Na segunda fase, as equipes foram divididas em dois grupos com quatro equipes cada Os dois melhores de cada chave se classificaram para a fase semifinal Na semifinal, o Vila Nova eliminou o Goiânia E o Goiás passou pelo Mineiros Na decisão, Goiás e Vila Nova frente a frente No primeiro confronto, empate 0x0, Gerlieser, João Paulo, Vinícius No dia primeiro de agosto Sete dias depois, as duas equipes voltaram a se enfrentar Novo empate, 1x1 Na terceira partida, quatro dias depois O Vila Nova confirmou o título No tempo regulamentar, empate 1x1 Wilson fez o gol para o Goiás Bé empatou para o Vila Nova aos três minutos da etapa final O gol do título foi marcado por Ricardo Batata Garoto revelado nas categorias de base do Vila Nova Que balançou as redes durante a prorrogação Bé empatou para o Goiás Oito minutos para acabar o campeonato O Goiânia de 19.93 É lançado Que ótimo ataque do Vila Bé bateu na boca do Goiás Vai gol Vitando na boca do Goiás Vitando na boca do Goiás Vitando na boca do Goiás Vila, Vila, Vila Cadê o Hino? Campeão Goiano 1.993 Campeão Goiano mil novecentos e noventa e três, Ricardo Batata, entrou para Barujo Solor, é do Vila, é do Pozão, é da Massa, é do Chile Colorado. Olha isso, um minuto, segundo tempo da programação, o placar da Nova Enei do Lisboa, Vila Nova Pão, Goiásu, um gol conquistador de alegria, para o nosso grande administrador de Goiânia, o prefeito Marcia Corte. Este gol é em grise, este gol é em mil vezes, da novidade da moda. O campeão levanta, que vem mais! Autor deste gol que você acabou de ouvir, Ricardo Batata, prata da casa do Vila Nova, se sentiu vingado, porque ele estava na decisão de 1989, vencida pelo Goiás. A partir do momento que eu pus na cabeça que eu tinha que voltar numa final, e tinha que ser o Goiás, porque a rivalidade que existia, tanto na base quanto no profissional, era muito grande naquela época. Tanto é que eram os clássicos que envolviam um público muito grande, né? Então, quando eu voltei novamente àquele estádio, que eu vi ele cheio daquela forma, nós tínhamos na cabeça que a gente não ia sair dali derrotado. Que a vitória tinha que ser nossa. Então, nós nos dedicamos, né? E fizemos um pacto entre nós. Na época, o alfinete era o lateral e capitão, né? Era um cara complicado, assim, cobrava muito, né? Dentro de campo. Tanto é que essa final foi três partidas. Aí, na época, era o Dio, né? Dio e o Lúcio. Aí, na primeira partida, o Lúcio tinha dado uma caneta no alfinete, cruzou e o Dio fez o gol. Aí, a gente conseguiu empatar de um a um. Aí, passamos a pegar no pé do alfinete, né? Ele falou assim pra gente, não, você vai ver. Esse jogo, eu não posso jogar mais certo, porque senão eu vou correr risco de ficar fora da final. Mas, na final, ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele, igual ele teve nessa primeira partida. E, realmente, a nossa defesa foi diferenciada no último jogo e nós conseguimos sair de lá vitorioso. Saímos perdendo de um a zero, mas empatamos o jogo e conseguimos virar e tivemos a oportunidade até de fazer o terceiro. E qual que era a atmosfera no Serra Dourada, no dia desta, afinal? Um clima totalmente diferenciado. Onde que, no Serra Dourada, você chegava na parte de cima da arquibancada, nas cadeiras, você olhava assim, as ruas que davam acesso ao estádio estavam todas lotadas, todas lotadas. E, a partir do momento que a gente saiu do campo do Oba, que vieram os batedores pra abrir caminho pro nosso ônibus passar, ali a gente falou, nós hoje vamos ser campeões, vamos voltar aqui como campeão. E, realmente, isso aconteceu. Nesse dia, o Vila acabou fazendo o segundo gol na prorrogação e conquistando o título depois desse empate no tempo normal. O que você lembra desse gol, gol do título? Esse gol, o que eu mais me lembro é a hora que o Bé fez o cruzamento, que eu fiz o gol, da maneira que o Sérgio foi buscar a bola no fundo da rede, que era um goleiro de seleção brasileira. Estava na seleção, tinha vindo do Santos, e ele foi buscar a bola no fundo da rede de cabeças baixas. Então, ali eu entendi que o nosso time tinha sido superior e não tinha condição de reverter aquele resultado em favor do Goiás. Batata, você falou sobre a questão do alívio, alívio do grupo, do time, do elenco, do clube, do torcedor. O Vila tinha oito anos que não ganhava nenhum título estadual. Como é que foi, assim, dá pra descrever esse momento da conquista após o apito final? Após o apito final foi, assim, uma coisa, assim, indescritível, né? Mas do que eu me lembro é do torcedor chegando, querendo, tomando a minha camisa e falando assim pra mim, pô, Batata, me dá uma camisa, eu tô chorando. Nós fomos campeão, cara. Aí não deu tempo, nem deu tirar, os caras já puxaram, né? Então, ali você viu que o torcedor se sentiu com autoestima lá em cima, né? Que realmente o Vila Nova tinha uma equipe que poderia enfrentar o Goiás de igual pra igual. O título conquistado em 1993 e que contou com um gol do Ricardo Batata, atacante do Vila Nova, levou ao estádio Serra Dourada, na decisão, 46.636 torcedores. A renda em cruzeiros, 13.980.900 cruzeiros. Rapitou a decisão do Campeonato Goiano de 1993, Antônio Pereira da Silva. O Vila Nova sagrou-se campeão com o Sérgio Neri, Alfinete, Fernando, depois Eugênio, Cássio e Célio Gaúcho, César, Tozin e Aguinaldo, Luciano, Bé e Rubinho, depois Ricardo Batata. O Vila, do técnico Robert Valdavino, superou o Goiás, de Procópio Cardoso, Gerliese. É verdade, Rafael Bessa. E o Goiás, do treinador mineiro, tinha Sérgio, ex-goleiro da seleção brasileira, Wilson, Sanderlei, Luiz Carlos e Augusto, Roberto Ramos, Wallace, Goiano e Vanderlei, Niltinho, Pirata, depois Marcelo Batista e Estrela, depois Edivaldo. Neste bloco, nós relembramos o título do Vila Nova de 1993. No ano seguinte, o Goiás deu o troco e bateu o rival na final. E é isso que você acompanha a seguir. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias. Nesta edição, está revivendo os confrontos entre Goiás e Vila Nova. Finalistas do Goianão 2017. Agora há pouco, já revivemos 1993. O Vila foi o campeão. Mas no ano seguinte, deu Goiás, Gerlieser Paulo. É verdade, Rafael Bessa. O Goiás deu o troco em 1994, na final entre as duas equipes. E acabou erguendo o caneco, levando mais um troféu para a Serrinha. Olha só, Rafael Bessa. Aquele quebrado goiano de 1994 foi disputado por 18 equipes. Que jogaram em turno e retorno na primeira fase. Hoje isso parece quase impensável, né? Os 10 melhores colocados se classificaram para a segunda fase. Na segunda fase, os 10 times foram divididos em 5 equipes em cada grupo. Em 2 grupos de 5 equipes. E após jogarem em turno e retorno novamente. Os 2 melhores foram classificados para a fase semifinal. O Goiás eliminou o Atlético. E o Vila Nova passou pelo Goiatuba para que os dois fizessem aquela final de 1994. Rafael Bessa. E dois personagens que viveram este campeonato goiano de 1994 com a camisa do Goiás. São o meio campista Adriano e o atacante Marcelo Batista. Vamos chamá-los para a roda. Ô Adriano, o que você se lembra do campeonato goiano de 1994? O campeonato longo, como o Giliezer mencionou. Um campeonato onde o Goiás, me lembro, só tinha dois jogadores experientes. Que eram o Zé Theodoro e o Baltasar. E o resto só molecada. Até pelas dificuldades que o Goiás teve no ano anterior dentro do campeonato brasileiro. Nós fomos uma aposta. E um campeonato muito longo, cheio de dificuldades. E fomos passando etapa por etapa. Foi um campeonato muito, muito desgastante. E você se lembra de algum jogo especial daquele jogo, Adriano? Além da final, evidentemente, que sempre fica muito marcado. Olha, alguns jogos me marcaram nesse campeonato. A minha estreia no profissional do Goiás foi contra o Piracanjuba. Foi o primeiro jogo do Goiás nesse campeonato. Eu fiz o primeiro gol. E sem dúvida nenhuma, pra mim, muito marcante foi o gol que decidiu o primeiro turno contra o Atlético. Onde o Marcelo Batista fez um gol aos 44 do segundo tempo. E falando em Marcelo Batista, ele também está aqui, né, Rafael Bessa? Dois pratas da casa do Goiás. Antes da gente entrar nesse confronto, teve aquele jogo contra a equipe do Vila Nova. Ou os jogos finais contra a equipe do Vila Nova. Que lembrança você tem, Marcelo? Do campeonato de 1994. A Rafa foi, como o Adriano bem disse, né, foi um ano que o Goiás foi rebaixado, né, pra série B do campeonato goiano, ou brasileiro. E o goiano, sem dúvida nenhuma, foi um grande laboratório pra gente, né, os pratas da casa. A maioria tinha voltado lá do Inhumas, né, e sem dúvida nenhuma seria o grande ano da oportunidade pra esse grupo, né, E tinha que matar um leão todo, todo jogo tinha que matar um leão, tinha que provar que tinha condições de vestir a camisa do Goiás, né, E graças a Deus foi, correu tudo bem, né, ganhamos o primeiro e o segundo turno, e nos sagramos aí campeão do campeonato goiano. E isso aí, sem dúvida nenhuma, nos deu um respaldo, né, pra estar disputando aí a série B do brasileiro. O Adriano acabou de falar de um gol importante seu. Aquele jogo contra o Atlético é o que fica marcado efetivamente? É, foi um gol que, né, pelo momento, né, o Atlético também tinha um grupo, né, um plantel de jogadores, um elenco de jogadores bastante jovens, E o Atlético também estava apostando, então ali era matar ou morrer, pra aqueles dois elencos ali, né, E graças a Deus eu tive a felicidade de fazer o gol ali no último instante ali do jogo, né, E eu acredito que isso ali nos deu uma condição de dar uma continuidade no trabalho, que sem dúvida nenhuma foi muito vitoriosa, né, nesse período que a gente tivemos no Goiás. Pra nós que buscamos a história, esta final do primeiro turno foi a chamada Copa Araguaia, E o Atlético chegou a considerar ou cogitar a possibilidade de que estava sendo campeão, tem aquele gol que ficou marcado, O Cunha Filho já tinha chamado o hino do Atlético, você foi lá e acabou com a graça dos rubro-negros, Sem dúvida, esta é uma grande curiosidade que a gente pode citar, Marcelo, desse campeonato? Verdade, né, um clássico, né, o Atlético jogava pelo empate, e eu acho que num clássico como esse, né, Tanto Goiás-Atlético, Vila e Goiás, você nunca pode dizer, né, que se acabou, né, Pra não ter nenhuma surpresa aí, como o Atlético teve nessa oportunidade, né, na final da Copa Araguaia de 1994. E um fato curioso também, referente àquele jogo Goiás-Atlético, Rafael Bessa, Que naquele dia, instantes antes, havia morrido Ayrton Senna, né, Ayrton Senna morreu no dia daquele jogo, Ali na hora do almoço, por volta de duas horas, foi anunciada a morte dele, E às dezesseis horas, o Goiás e o Atlético se enfrentaram no estado de Serra Dourada, E o Goiás, e o Atlético jogava pelo empate, e o Goiás venceu por 1x0, e conquistou o título da Copa Araguaia. Olha só aqui, Rafael, ó, vamos ver o que eles se recordam da final, né, de 1994, Que foi disputado no dia 18 de dezembro, no primeiro jogo, que foi disputado no dia 11 de dezembro, Houve empate por 1x1, no segundo jogo, quem vencesse era campeão, e o Goiás acabou ganhando por 2x0. Gols do Baltazar, aos 30 minutos do segundo tempo, e do volante Beto, contra, aos 41 minutos do segundo tempo. Vamos, inclusive, reviver esse gol do Baltazar, o Edson Rodrigues, em sua narração, já antecipava, Pode e deve ser o gol do título? Emerson vai bater de curva, toda a tensão é pouca por parte da vaga do Vila, é o Emerson, Ajeita carinhosamente a bola no mando de escanteio, por enquanto 0x0, tudo pode acontecer, Principalmente num esquinado, é o Emerson, bateu na marca do pênalti, a bola passa por todo mundo, Gil vai atrás do prejuízo pelo setor esquerdo, os jogadores do Goiás, ainda na grande área do Vila, É o jogador tio, penetrou, carregou, cruzou, na marca do pênalti, subiu o Baltazar, avança o Baltazar com o Pioiro! Goiás! Goiás! Baltazar! Seu nome é Baltazar! O cabeçinha de ouro! O cabeçinha de ouro! É do avião dele! É do Goiás! É do Goiás! Pode ser o gol do título! Pode ser o gol do título! Pode ser o gol do título! Baltazar! Baltazar! O brasileiro de Vê! O Felipe do Atômico! Do Goiás! Baltazar! Caminha! Número 9! Nossa beleza, amigo! Despeça a galera do Goiás! Baltazar na cabeça! 30 minutos! Etapa final! Placar da Madeireira de Zola! Goiás 1! Vila Nova 0! Pode ser o novo título! O título de campeão do jogo de 94! E Baltazar! Que empata na filharia com fé! Um gol que dá muita alegria! Para o José Oswaldo! Oh, José Oswaldo! É do! Tá aqui o Goiás! Você acompanhou o primeiro gol do Goiás na decisão do Campeonato Goiânia de 1994 na voz do Edson Rodrigues. Naquele jogo, Rafael Besso, o Paulo Silva foi expulso. É uma jogada em cima de você, né, Adriano? Eu me recordo que na primeira partida o Zé Theodoro me cobrou bastante, que eu pouco participei do jogo aceitando a marcação do Paulo Silva. E já no segundo jogo eu fui mais efetivo, até porque nós tínhamos dois jogadores, que era o Regno e o Romeu, que jogavam na marcação, e eu saí mais para o jogo. Eu lembro que logo ali, nos 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Paulo Silva já tinha sido expulso. E isso facilitou um pouquinho mais, né, porque era um jogador que marcava muito. Mas mesmo assim foi uma final muito equilibrada, onde os dois times eram muito parelhos. E tanto que o primeiro gol nosso só foi sair no segundo tempo, com o Baltazar lá para os 30 minutos do segundo tempo. Então, foi um jogo muito equilibrado. Passamos por 1994, dia 18 de dezembro, o Goiás venceu por 2 a 0, a equipe esmeraldina de Kleber, Zé Theodoro, Márcio, Luiz Carlos e Augusto, Heidner, Romeu depois Gil, Guará depois Marcelo Batista e o Adriano, que dividiu as suas memórias com a gente, o Marcelo Batista também, Baltazar e Emerson, esse o time comandado pelo técnico Walter Nascimento. E o Vila esteve em campo? De que maneira, hein, Gerliet? Josenildo, experiente Josenildo, Jorge Rauli, Marcelo, Paulo Silva e Célio Gaúcho. Fabinho, que saiu para a entrada do Kaká, Beto Rubinho, depois o Luciano Goiano e o Tim, Luciano Mineiro e Bé, a equipe que era treinada por Robert Valdavino. No estádio Serra Dourada, a renda foi de 162.069 reais e o público pagante de 26.692 torcedores. Na sequência, o futebol de Goiás e suas histórias vai continuar viajando pelos confrontos entre Goiás e Vila Nova em decisões de campeonato goiano. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. A decisão do campeonato goiano de 2017 colocou frente a frente Goiás e Vila Nova. Por isso, o futebol de Goiás e suas histórias está viajando pelos confrontos entre estas duas equipes em finais diretas do campeonato goiano. Em 1998, os dois times estiveram frente a frente. Estamos viajando pelos anos 90. Daqui a pouquinho também tem os anos 2000. Em 1998, Gerliese, o time Esmeraldino conseguia igualar uma marca anteriormente já conquistada, o tricampeonato. É verdade, Rafael Bessa. Depois de alcançar o tão sonhado tricampeonato em 1991, em 1998 o Goiás repetiu o feito e, aliás, nos anos seguintes, chegou ao pentacampeonato no ano de 2000. O campeonato goiano de 1998 foi disputado por 12 equipes que se enfrentaram em turno e retorno na primeira fase. Os oito melhores colocados foram classificados para a fase quartas de final. Em sistema mata-mata, quatro equipes se classificaram para a semifinal. Aí a semifinal já não foi no mata-mata. Foi um quadrangular jogado em turno e retorno que classificou os dois primeiros colocados para a decisão. E aí, Vila Nova e Goiás superaram os adversários. O Goiás, nesta temporada de 1998, já contava com aquele famoso time com estrelas como Marquinhos, Aluísio, Fernandão. Aliás, o primeiro gol do Goiás no campeonato goiano de 1998 foi dele, Aluísio, em uma goleada de 6 a 0 sobre a Napolina. Aluísio, em uma bola contra a marcação do André, girou para lá, o saiba no campo de retaguarda, esse é Guarabi, para Túlio. Túlio pelo campo de defesa, na abertura, na direita, com o Redner, vai para o Redner, rompeu a divisória do gramado, escalando pelo setor direito. Ele corre contra a marcação do Washington, ainda com o Redner, venceu! Falação do gol do Goiás, na boca do gol, Aluísio subiu! É do Goiás, é do Sanguimor, é o primeiro medo do campeonato, é do meu irmão, Aluísio! Tempo, que felicidade! Três minutos passados no primeiro tempo, uma jogada sensacional do Ranger, desde a defesa do Goiás, eu vou agora! A final do campeonato goiano de 1998, ela previa o seguinte, só acabava em dois jogos, se o mesmo time vencer. E isso não aconteceu, o Goiás ganhou o primeiro jogo, disputado no dia 27 de maio, por 1x0. No dia 31 de maio, o Goiás vencia por 2x0, mas acabou permitindo que o Vila Nova empatasse a partida e forçasse um terceiro jogo, que foi disputado no dia 7 de junho, e um novo empate, por 1x1, deu o título ao Goiás, que já havia vencido um jogo e empatado o outro. Naquele 7 de junho, a renda no Serra Dourada foi de R$ 228.725, proporcionada por um público de 26.174 torcedores. A arbitragem era paulista, o árbitro Oscar Roberto de Godói, e seus auxiliares Ednilson Corona e William Zacarias. O Vila Nova teve os jogadores Rui e Donizete expulsos na final. Como jogou o Goiás para conquistar o tricampeonato, Rafael Bessa? Comandado, Gerliezer, pelo técnico Walter Nascimento, o Verdão com Marcos, Luiz Paulo depois Guará, Túlio, Gito e Marquinhos. Heidner, Josué, Valber depois Araújo e Raniele depois Gil, Alex e Fernandão. E o Vila teve Vanderlei Paiva em seu comando técnico em 1998, Gerliezer? Exatamente, Rafael Bessa. E a equipe colorada foi a campo naquela decisão com o Prata da Casa, a Enival, com também Prata da Casa, a Denilson, que saiu para a entrada do Cláudio, Vladimir, Cristiano, André Ceará e Kaká, outro Prata da Casa. Elcio Volante, que veio do Internacional, Donizete, o saudoso Donizete, também Prata da Casa. Anderson, ele mesmo, Anderson Barbosa, Rui e Luciano, que é o Luciano Goiano. Comandado, como você já disse, pelo Vanderlei Paiva, Rafael Bessa. O tricampeonato foi conquistado em cima do Vila Nova. Depois, em 1999, o Goiás voltou a conquistar o campeonato goiano. Isso também aconteceu em 2000, não em confrontos diretos com o Vila Nova. Mas as duas equipes voltariam a decidir um goianão em 2001. Campeonato que foi disputado por 14 equipes, que se enfrentaram em turno único na primeira fase. Os seis melhores avançaram para a segunda. Nela, os seis times jogaram em turno único, com os dois melhores se classificando para a decisão, que aconteceu em duas partidas. Na primeira, o Vila venceu 1x0, com um gol de Finás, no dia 26 de maio de 2001, Gerliese. E o Vila Nova confirmou o título no domingo seguinte, no dia 2 de junho, quebrando a sequência do pentacampeonato do Goiás e retomando a hegemonia do futebol goiano. O Vila Nova bateu o Goiás por 3x1 no jogo que teve a arbitragem de Antônio Pereira da Silva. Os gols colorados foram marcados por Rogério Correia e Serginho no primeiro tempo e Túlio no segundo tempo. Luciano Goiano, nesta época no Goiás, descontou para a equipe esmeraldina. Aquele que é considerado o gol do título foi marcado por Túlio Maravilha. A narração você confere agora na voz de Túlio Isaac. Olha o Túlio! Túlio pegou fora da grande área! Vai passar! Vai fazer! Limpou! Friblou o índio! Bateu! A bola vai entrando! GOOOOOOOL! Túlio! Túlio! E cara o índio! Foi para cima dele! Meteu para o gol com a perna esquerda! Túlio! 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 Pode ser mais que duco o gol do título! Túlio! Túlio! Torcedor do Vila Nova faz a festa! Em cima do seu maior rival, tá de goleada 3 a 0! Impressionante o time do Vila essa tarde no Serra Dourada! O time do Vila faz o terceiro gol de Túlio! Torcedor do Vila Nova grita! Deus limpá! E Túlio! 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 O terceiro gol! O golpe de misericórdia nessa tarde de domingo! Túlio! Túlio! 22 minutos passados no segundo tempo! O estádio fica mais vermelho que nunca! O torcedor do Vila Nova olha com carinho para a taça! O Túlio faz o terceiro gol! A torcida do Goiás não acredita! Túlio! Túlio! Goiás 0 Vila Nova 3! Este, o gol do artilheiro Túlio que sacramentou o título de campeão goiano de 2001 pelo Vila Nova. E o Túlio relembra que evitar o hexacampeonato do Goiás foi uma das motivações daquele elenco colorado. Diferencial era esse, porque o Goiás ia para o hexacampeonato, né? Então teve essa importância, né? Pela circunstância, o Vila Nova não ganhava há muito tempo um título de campeão. E se tratando do Goiás, 3x1, estádio lotado, aquela coisa toda. O Goiás na época era o grande favorito. Tanto é que ganhou a Copa Centro-Oeste, né? Naquele mesmo ano. Acabou eliminando a gente, não sei se foi na final ou semifinal. Então ficou assim. O Goiás ganhou a Copa Centro-Oeste e o Vila Nova ganhou o título de campeão goiano em 2001. Você que sempre se intitulou como... Até na artilharia de 2001 disse que era o artilheiro melancia. Na verdade, é o gol melancia. O pessoal confunde muito. Mas por que gol melancia? É porque é verde por fora e vermelho por dentro. Verde é porque é onde eu comecei as categorias de base. E vermelho porque era o time da família, né? A família toda é vilanovense. Não era o meu caso, porque eu já passei daquela fase de criança e torcer para o Vila Nova. Depois que eu virei profissional, eu passei a torcer para o Túlio Maravilha. Então essa é a grande diferença. Gol melancia. Túlio Maravilha foi o autor de vários dos gols do Vila Nova na campanha do título do Goianão de 2001. E quem tinha incumbência de salvar o Vila Nova de tomar gols, hoje está no Palmeiras. É o goleiro Fernando Pras. Era um momento difícil porque o Vila estava há muito tempo sem vencer o Campeonato Goiano e o Goiás, né? E no jogo contra o São Paulo na Napolina, teve até um pessoal, uma parte da torcida que pediu para entregar o jogo, porque daí tiraria o Goiás da final. E como a gente não entregou, todos davam como título certo para o Goiás, né? Que a gente deveria ter entregado o jogo, entregue o jogo para tirar o Goiás da final para poder ser campeão. Inclusive em alguns programas de TV, a gente foi muito criticado por isso. Uma inversão total de valores, né? E o time do Goiás realmente era muito bom, né? Tinha um grande elenco, desde o Arley até o meio campo com o Josué, Túlio, Marabá, Fernandão, Dio, Araújo. O Danilo, acho que naquele time era reserva ainda. Então era um baita time. Mas a gente conseguiu vencer, além de quebrar esse tabu de não vencer o Goiás, a gente conseguiu vencer. E ainda vencer os dois jogos e com imposição, né? Com muita justiça. E eu me lembro que foi uma festa linda. O estádio dividido. Ficaram ainda 10, 15 mil pessoas para o lado de fora. E foram dois grandes jogos, né? O primeiro 1x0 e o segundo 3x1. E até hoje me lembro da festa. Tenho a foto do pôster do título aqui em casa. Então foi uma vitória muito importante pelo tempo que não se conquistava. E também por todo esse cenário que se criou, né? Em relação ao jogo da Napolini e ao tempo que o Vila não vencia do Goiás. Mas sem dúvida nenhuma foi um campeonato para mim memorável. Até porque foi o meu primeiro campeonato jogando como profissional, como titular, né? Você ouviu a voz de Fernando Praz, né? Relembrando aquele título de 2001 com a camisa do Vila Nova. E para chegar ao título, Artuzinho, que era o treinador colorado em 2001, mandou a campo. Ele, Fernando Praz, Ailton, Vladimir, Rogério Correia e Dejaí. O Goiás perdeu com Arley, Cláudio, Índio, Silvio Criciúma e Marquinhos, que saiu para a entrada de Zé Carlos. Josué, Marabá, Danilo e Fernandão. Dio e Araújo, depois Luciano. O treinador alviverde era Vica. Depois de terem se enfrentado nesse Goianão de 2001, Vila Nova e Goiás estiveram frente a frente quatro anos depois. E esse é o destaque do Futebol de Goiás e suas histórias em sua reta final. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias, que nesta edição relembra as decisões diretas entre Goiás e Vila Nova em campeonatos goianos. Nós já passamos, nesta edição, por 1993, 1994, 1998 e 2001. E a partir de agora, iremos relembrar a final de 2005, que até então foi a última decisão entre os dois arquirrivais. Rafael Bessa, como que foi a fórmula de disputa do Goianão de 2005? Campeonato que foi disputado de Erliezer por 12 equipes. Na primeira fase, os times foram divididos em duas chaves. As equipes se enfrentaram em turno e retorno contra os times da outra fase. E em turno único dentro do próprio grupo. Aliás, o que acontece atualmente no futebol goiano. Os dois melhores de cada grupo em 2005 se classificaram para a semifinal. Nesta fase, o Goiás passou pelo Grêmio Inhumense e o Vila Nova despachou mineiros. Com o Serra Dourada lotado, Goiás e Vila Nova decidiram o Campeonato Goiano de 2005 em duas partidas. A primeira, no dia 10 de abril, empate por 1x1. No dia 17 de abril, no domingo seguinte, outro empate, 0x0. O técnico Edson Gaúcho, treinador do Vila Nova na época, se recorda do ambiente do estádio naquela tarde. Bom, a gente, quando entrou em campo, a gente viu que 75% mais ou menos era a torcida do Vila. O Vila estava mais confiante do que o Goiás. E aquilo que todo técnico gosta, toda comissão técnica, direção, os atletas e principalmente o torcedor, que é a recompensa de todo aquele trabalho, de todos os dias se dedicando, o torcedor pegando sol, pegando chuva, isso ali é a cereja do bolo, né? Então, os atletas fizeram por onde. Nós tivemos, assim, um jogo maravilhoso, onde se dedicaram muito, mas muito mesmo. E até hoje a gente fala, às vezes eu falo com o Michel, a gente fala muito com o Michel, e ele relembra os momentos que a gente foi campeão. Então, isso é importante, fica para sempre, fica na história. Técnico Edson Gaúcho, treinador que foi campeão goiano com o Vila Nova em 2005, conhecido como o último campeão goiano com a equipe colorada. Quando eu cito esta escalação aqui, ó, Michel, Marquinhos Paraná, Heleno, Igo e Rodrigo Alvim. Fábio Bahia, Alexandre, Tim, depois Paulo Ramos e Itaqui, depois Vitor, Pedro Júnior, depois Leonardo Manzi e Vando. Quando eu volto com esta escalação, o que passa pela sua cabeça, hein, Edson Gaúcho? Eu lembro como se fosse hoje, que nós estávamos em Caldas, lá no hotel, na pousada do, que era o nosso diretor, agora me falhou o nome, e nós tínhamos que treinar, nós treinávamos de manhã, três períodos, né, de manhã bem cedo, que era às seis horas da manhã, depois às nove, e às quinze e trinta. E nós tínhamos combinado com o rapaz para abrir o portão, e nós chegamos lá e estava fechado. Só que para o lado de fora o portão era baixo, não era tão alto, e para o lado de dentro era mais alto. E eu fui pular o portão para abrir, quase me quebrei o tornozelo, porque era muito alto e eu não vi na hora que a gente pulou. E isso nós colocamos na final para os atletas. As dificuldades todas que nós tivemos, nós começamos com treze atletas, dois com problema do coração, um com atleta com lesão de ligamento cruzado, que era de juvenil, porque nós não tínhamos elenco para levar. E nós colocamos tudo isso na final, da onde eles só chegaram, né, então eu deixo sempre isso para valorizar os atletas. Nossa professora falou, vocês chegaram até aqui, não foi por acaso, foi com sacrifício, e mostrei, eu tinha uma folha da taça, que estava dobrada antes do jogo da final, e falei para eles assim, ó, se vocês querem buscar realmente, vocês merecem, então vão para dentro e vão buscar o título que vocês merecem com essa taça aqui, para levantar. Porque todo o trabalho, essa dedicação que vocês tiveram, agora vai ser recompensado. E foi o que eles fizeram. E agora, Edson, eu gostaria de explorar um pouquinho da sua memória, voltando à decisão dos pênaltis. Como foi aquele momento que é sempre tão dramático, em uma decisão, e que acabou coroando você e os jogadores do Vila Nova como campeões em 2005? É, não foi fácil, né, porque nós batemos os pênaltis, começamos a bater os pênaltis e conseguimos converter, só que o zagueiro, o Vitor, ele errou o primeiro pênalti e o juiz mandou voltar. Foi a nossa salvação, porque senão nós teríamos problemas. E voltou e no segundo pênalti o Vitor converteu. Isso foi uma coisa que nos marcou. E as defesas do Michel, né? O técnico Edson Gaúcho escalou o Vila Nova para a decisão de 2005 contra o Goiás, com Michel, Marquinhos Paraná, Heleno, Igo e Rodrigo Alvim. Fábio Bahia, Alexandre, Tim, depois Paulo Ramos e Itaqui, depois Vitor. Pedro Júnior, depois Leonardo Manzi e Vando. Já o Goiás, de Pericles Chamusca, jogou com Arley, Aldo, depois André Leone, Júlio Santos e João Paulo, Paulo Baier, Kleber, Thiago, Rodrigo Tabata e Jadilson, Michel, depois Edmilson e Fábio, depois Aldrovani. Aquele jogo teve arbitragem de Marcelo Hugo. E coube a ele, Geliezer Paulo, acompanhar ali de pertinho a decisão por pênaltis. Inclusive, depois que o Arley defendeu o pênalti do Vitor, ele mandou votar a cobrança. É verdade, o que gerou muita reclamação por parte do goleiro Esmeraldino. E o Vila Nova venceu, pela segunda vez, o Goiás, uma final na decisão por pênaltis. Já havia conquistado o título desta forma em 1973 e, em 2005, repetiu o feito. E você acompanha a emoção destes momentos na voz de Edson Rodrigues. Tudo pronto para começar a decisão. Jogadores de Vila Nova e Goiás, ali no centro de campo. Alguns de joelho, outros de mãos dadas, outros olhando para o céu, pedindo a proteção divina. A minha esquerda, ali no gol dos vestiários. Sozinho, isolado, no centro do gol, está o goleiro do Vila Nova, Michel. O Rodrigo Tabata, japonês da equipe do Goiás, camisa número 10. Vai ser o primeiro jogador a ir para a bola. É uma decisão de campeonato. O estádio Serra Dourada está hiperlotado. Não cabe mais ninguém. Não cabe uma pulga sequer. Todo mundo veio para ver o jogo. Nos 90 minutos, 0x0. E agora, a pergunta, a interrogação. Qual a torcida que vai comemorar o título de campeão goiano 2005? Um campeonato realmente fantástico em todos os sentidos, revelando jogadores. E eu até recordo do presidente do Goiás, Raimundo Queiroz, que disse que pela primeira vez o Goiás pode buscar no futebol goiano jogadores que ele não garante que serão sucesso no campeonato brasileiro. Mas que demonstraram no campeonato goiano que tem tudo para um sucesso no campeonato brasileiro. Os assistentes conversando ali com o árbitro Marcelo Hugo. Ele conversa com os goleiros, Edson. Já disse que se mexer, ele manda voltar. Já está pronto ali o palco onde será entregue a taça. Vamos ver qual o torcedor que vai permanecer aqui no estádio Serra Dourada para ver o seu time comemorar a conquista do título. Tabata, calmamente. Vai em câmera lenta, olhando ali para a grama verde. Olha para a camisa verde do Goiás. O goleiro Michel está no centro do gol. Se abaixa, faz flexão. Vai olhar atentamente, olhar fixo para o Tabata. Será que ele vai ver os olhos do Tabata? Abertos ou fechados, como são os olhos do japonês? É o primeiro pênalti. Haja coração! O Joao Zabrantes está torcendo para o Michel defender. O Cleber do Hiper Moreira está torcendo para o Tabata marcar. Autorizado, o Tabata. Alô! Atenção! Chegou! Correu, bateu e gol! Gol do Goiás! Rodrigo Tabata manda o Michel para o campeão esquerdo. Chuta, bora para o canto direito. E Tabata vai até o goleiro Arlen, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Na história do Goiás, na minha opinião, o maior goleiro que o Goiás já teve até hoje. Ele é calmo, ele é tranquilo. Ele se encaminha até a linha de frente da pequena área. Vai olhar cara a cara, se aproxima do jogador Marquinhos Paraná, que recebe o apupo da torcida do Goiás, que fica no gol à esquerda, onde os pênaltis são cobrados. O primeiro pelo Goiás, Tabata convertido. É o primeiro do Vila Nova. Quem marca primeiro fica tranquilo. Já é uma intranquilidade para o Marquinhos Paraná. Mas o torcedor do Vila acredita no Marquinhos Paraná. O Otávio Silva torce para a bola entrar. É o Marquinhos Paraná. É o primeiro do Vila. Atenção, Brasil. Correu, bateu e gol. Gol, Marquinhos Paraná. Bate com convicção absoluta. Bola alba. Anguês Pelo Arba e arriscou o canto direito. Até agora prevalece os batedões. Os goleiros nem saindo na fotografia. É a decisão do campeonato goleiro. Aldrovani que entrou no segundo tempo. Vai cobrar o segundo pênalti para o Goiás. Tem torcedor de costas para o gramado. Não quer nem olhar. É um nervo a toda prova. Vai Aldrovani. Michel no centro do gol. É Aldrovani. Atenção. Correu. Chegou. Vai tocar na bola. Tocou para a trave. Aldrovani perde o primeiro pênalti. Chuta Aldrovani na trave. Silvina marcar os quatro pênaltis que tem direito. Será o campeão goiano. Porque o Goiás já perde. Jogadores do Goiás. Primeiro deles, Júlio Santos e Tabata. O goleiro reserva. Vai lá para buscar o Aldrovani. Que entrou praticamente para bater pênalti. E chutou a bola no travessão. Agora é a vez do zagueiro Vitor. Muito jovem. Ele deve estar pensando. Meu Deus do céu. São milhares e milhares de olhos. Todos voltados para mim. São milhares de pensamentos positivos para mim. Em compensação. São milhares de pensamentos negativos para mim. Arley olha fixo ali para o Vitor. Que fica de cabeça baixa. E não olha para o goleiro. Marcelo Hugo entre o batedor Vitor e o goleiro Arley. Arley está todo de preto. O Goiás bateu dois. Marcou o primeiro com Tabata. Errou o segundo com o Aldrovani. O Vila bateu o primeiro com o Marguinhos. Quem será o campeão Goiás no 2005? Vai tomando posição Vitor. É um garoto. É muita responsabilidade. O que vai acontecer? Você fica sabendo. É agora. Correu. Bateu. Defendeu. Vai mandar repetir o Bandeirinha. Ergueu a bandeira. Falou que o Arley saiu. E o Vila repete a cobrança. O gol. O Bandeirinha que estava na linha do gol. Ergueu a bandeira. Dizendo que o Arley saiu. E o Arley leva as mãos à cabeça. É o Vitor com a segunda chance. O Arley mais tranquilo defendeu o primeiro. Aumenta e muito a responsabilidade do garoto Vitor. Ele chutou forte o Arley e defendeu. Mas se adiantou. Segundo o assistente. Agora o Vitor vai bater para a equipe do Vila Nova. Tem nova chance, nova oportunidade. Todo mundo olhando para o Arley. Todo mundo olhando para o Vitor. O pessoal do Goiás foi reclamar. Já já a opinião. Evandro Gomes. Arley se adiantou. Se ele alertou que não podia adiantar. Adiantou sim. É Ledes Gonçalves se adiantou o Arley. Arley adiantou sim. O Aston Luiz. Para mim normal, hein. O Nivaldo Carvalho. Se adiantou sim. Leleco. Pouquinho adiantou-se. Vai então o Vitor na cobrança. Dá outra penalidade para a equipe do Vila. Ele tem nova chance. É agora. Atenção. Correu. Bateu. E gol. Gol. No Vila. Dois para o Vila. Um para o Goiás. O Vila tem mais três oportunidades. Nos pés do Rodrigo Alvim. Do jogador Fábio Bahia e do Eleiro. Para botar o Vila com a taça na mão. Júlio Santos vai bater o terceiro do Goiás. O primeiro Tabata botou na rede. O segundo Aldrovano botou na trave. O Marquinhos Paraná marcou para o Vila. O Vitor bateu. O primeiro Arley se adiantou. Foi repetido o lance. O Vitor marcou. Dá dois a um para o Vila. O Goiás vai para o seu terceiro pênalti. É Júlio Santos. Ex-zagueiro do São Paulo. Próximo a bola. Correu, bateu, defendeu. Defendeu. O goleiro Michel da equipe do Vila Nova. O Goiás bate o terceiro e erra. O Vila com uma gigantesca vantagem. Para ser campeão goiano 2005. Viva o Edson Júnior. Ele é muito tranquilo. Durante toda a semana ele já me falava em Caldas Novas. A minha tranquilidade pode decidir a decisão. Voou no canto esquerdo. Nem soltou a bola. O Vila está com o pé. Com uma mão. Com uma mão na taça, Edson. É o terceiro pênalti para a equipe do Vila Nova. O nosso queridíssimo, simpaticíssimo Joel da Pena. Está torcendo ardorosamente para o seu Vila. É Rodrigo Alvim. Vai bater o terceiro para o Vila. Prepara-se, Rodrigo Alvim. Atenção. O torcedor do Vila confia. O do Goiás confia no ar. É o Rodrigo. O Vila Nova perto. Muito próximo ali do pódio. Para comemorar conquistando o título. Vibrando muito. O Joás Abrantes. O Otávio Silva. O Pedro Batista. A Leila Ribeiro da Silva. A Fabiana Peixoto. O preto. A Alessandra. O Goiás vai para a quarta cobrança. É com o Edmilson. O Goiás marcou o primeiro com Tabata. Perdeu o segundo com o Androvani. O terceiro com o Júlio Santos. Vai tomando posição agora o Edmilson. Para bater em favor da equipe do Goiás. É o quarto pênalti para o Goiás. Prepara-se, Edmilson. O Vila perdiu de ser campeão. Goiou no 2005. Edmilson correu. Chegou. Bateu. Para fora. Para fora. Para fora. E o Vila é campeão. Goiou no 2005. A juventude. A tranquilidade. A calma. O amor. A camisa. O coração na ponta da chuteira. A vontade. A disposição. A vibra. O amor. Dá o título do Vila Nova. É, 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 é. Campeão Goiano 2005. As finais diretas entre Goiás e Vila Nova de campeonatos goianos passaram pelo futebol de Goiás e suas histórias. Em 71 deu Goiás, Gerliese. Em 73 foi a vez do Vila Nova levar a melhor. No ano de 1982 faturou o Vila. Em 89, o Goiás deu o troco. Em 93, Vila Nova mais uma vez. Em 94, outra vez Goiás. Noventa e oito, o Verdão faturou o tricampeonato em cima do Vila. Em 2001, o Vila evitou o Hexa do Goiás. E em 2005, o Vila Nova venceu nos pênaltis. E em 2017? Esta é outra história para o futebol de Goiás contar daqui a alguns anos. Comigo, com você Gerliese, com Vinícius Tôndolo e com João Paulo de Medeiros, fechamos a edição de número 150 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Nossas outras edições estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Futebol de Goiás. Com Y e Z ponto com ponto BR. Um grande abraço a você e até a próxima. Futebol de Goiás.